Top Isabel Goulart, arrasa de biquíni! Uma das musas da Victoria's Secret, a modelo Isabel Goulart refrescou os olhos de quem entrou em sua rede social. Postou uma foto tomando banho de bangueira em plena Nova York, a bordo de um minúsculo biquíni. Corpaço! Para manter a exuberante forma, a moça faz pilates, yoga e corrida. Que saúde, hein, Isabel! O Pop Drops fica por aqui. Todos os dias temos novidades do nosso canal Popzone. Curta nosso canal e fique sempre por dentro das novidades. Beijo! Até a próxima!